Atenção, agora é a hora das garotas de programa. No CQC, é. Eu tô falando sabe de quem? Daquelas garotas que fazem websites, que fazem aqueles programas. Não, atenção, silêncio. Eu tô falando das garotas do desfile da Daspul. É o desfile de garotas de programa, de ex-garotas de programa. Tô falando de prostitutas. Conhece? Daspul, das prostitutas, é uma grife. Já ouvi falar. O dia das prostitutas, ninguém conhece melhor este assunto do que o piquinho doce Rafael Cortez novamente no CQC. Olha isso. Madalena, Mariposa, Abre Abre, Balalaica, Baranga, Bisca, Camélia, Trabalhadora, Tronga, Oro, Ventena, Zoina, enfim, todos sinônimos para uma única palavra. Mulher de programa. Mas aqui, mulher de programa é diferente, porque elas são empreendedoras da moda. Agora vocês, ao contrário daquelas amigas lá de São Paulo, que são mais chiques e vendem roupas caras, vocês pagam os impostos hoje em dia, né? Claro. Você sabe que um dia a dia nós fomos desfilar em Brasília. Aí veio o povo da Receita Federal, sujeito olhou, pá, pá, pá. Mas é claro, né? Vocês são a Daspul, não são a Daspul. Está tudo certinho. Quando se trata de Daspul, um nome se sobressai. Diane Eloy. É ela. A cover da Sandra de Sá. Quase, né? É. Daqui de uma outra área. Verdade, sou prostituta. E o que te dá mais prazer? As duas coisas dão prazer, estar na passarela e ser prostituta. Até porque, então, a minha performance hoje, vamos ser com dois homens e um negão. Ficou lindo. Ficou impossível entrevistar uma das mulheres que é mentora aqui da Daspul, mas num tempo recorde, porque ela está atrasadíssima pra começar o desfile, não é verdade? Com certeza, é. Normalmente, as pessoas aqui entram rapidinho em você, agora é você que tem que entrar rapidinho no passarela. É. Vou brilhar, né? Vou brilhar. Homens de plantão, fiquem felizes porque a Nana Gouveia está ali, olha, de vermelho e a calcinha branca. Quem já não se deliciou vendo as curvas desta mulher fantástica? Hoje à noite, você vai fazer o que exatamente com as meninas aqui? Vai ser uma madrinha? Vou desfilar com elas. Hoje seria uma espécie de madrinha, vou desfilar com elas. Elas sempre ensinam alguma coisa pra gente, ensinam muitas coisas pra você? Olha, já andei aprendendo umas coisas interessantíssimas. Você poderia compartilhar os seus ensinamentos, por gentileza? Eu estou pedindo, por favor. Eu estou querendo compartilhar os ensinamentos, mas, aliás, o aprendizado, mas não exatamente com você. Se você está aqui sozinha e elas também estão, é porque... Não, querido, não estou solitária não, hoje é um dia atípico, não estou solitária não. Se f*** é o Rafael Cortez, fica achando que tem chance com a Nana Gouveia só porque ela é bonitona, está com um vestido vermelho pequenininho, um decote maravilhoso, calcinha branca. Como é que eu sei disso? Não, você não sabe qual é a corda da minha calcinha. Olha só, esse é o presidente da Unidas da Tijuca, não é verdade? É verdade. E você é português? Não, lusitano. Lusitano e português não é a mesma coisa? Não, é diferente. Lusitanos há poucos, portugueses há muitos. Como é que um lusitano vem pro Brasil e se torna o presidente de uma escola de samba, cheia de morena, mulata, negra, dançando a música mais regional do Brasil? Mas aí é que dá a parada, quem inventou o samba foi português, cara. Então eu tenho que dar continuidade aos meus antepassados. Deus fez o homem e o português fez a mulata. Só que era o português que tinha roubado a nossa Índia. A Índia passou só por acaso, o negócio fez a mulata. E aí companheiro, eu tô gostando de ver as mulheres aí, todas vestidas aí, todas as púmaras. Ô, barulho, é picas, é picas. Alguém vai pra vir na mimosa, pra ver grife? Tem quem vai pra tirar roupa, p***a. Ué, mas a gente sempre vê as mulheres tirando a roupa, tá na hora de ver essas mulheres que estão habituadas a tirar roupa com roupa. Ué. E pra cá grife? Pra cá desfile? Uau. Meu, que gostosa, velho. Eu quero fazer mais serviço com as meninas enquanto elas sambam. Queria saber o que você acha da Dilma Rousseff, na história do dossiê, que tá tendo o que falar em Brasília. Sua opinião, por favor. Tá aí uma mulher que entende o assunto, brasileira, cheia do rebolado. Aí está a Nana Gouveia, do jeito que todo mundo gostaria de vê-la. Nana Gouveia, como ela veia ao mundo. Tá linda. Isso é mulher, galera. Oi, quanto é? Quanto é? Que lindo. Eu tô perguntando quanto é a roupa, não a garota, entendeu? Nana! Eu não vi, mostra pra mim. Meu, a Nana Gouveia botou os peitos pra fora e eu perdi. Você viu os peitos dela? Tentei, mas não vi, velho. Pra mim, pra mim. Uau, mano. Você acha que elas pararam por aqui, meu companheiro? Não. Muitas delas agora vão fazer a jornada dupla. A jornada da noite. Nana! Eu não vi, eu não vi. Nossa, de novo. Olha aí. Uau. Acho que com isso a gente pode morar pra casa feliz e contente. Tchau. Muita vida. Ai, ai, ai. O Rafael Cortes parece, assim, um macaco numa plantação de banana, né? É um negócio muito impressionante. Agora, informação jornalística muito boa, calça branca de Nana Gouveia. E parece que ela descobriu a vocação, né, dela. Conhece, Nana? É, eu não, mas ela é cara. Eu vou dizer uma coisa engraçada. Das Poo. Essa sigla bacana, porque das Lu, é a grife das luzinhas. Das Poo, das prostitutas. E das Coo, do Leão Lobo. Perfeita. Agora vejo. Agora vejo. Agora vejam vocês uma coisa. Chegou a... Sabe, eu vou fazer uma observação antes do protesto já. Passa duas. O português falou que o português inventaram samba. Eu não sabia disso. Eles inventaram o samba do Crioulo Dois. Só se for isso. Deixaram esse país de cabeça pra baixo. Agora...